A CIDADE NO BRASIL 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 CONVERTEI-NOS Vós nos destes a comer o pão das lágrimas e a beber destes um pranto copioso para os vizinhos somos causa de contenta de zumbaria para os nossos inimigos convertidos converteiros ó Senhor Deus do universo e sobre nós iluminai a vossa face se voltardes para nós seremos salvos ricos arrancastes do Egito esta videira e expulsastes as nações para plantá-la diante dela preparastes o terreno lançou raízes e encheu a terra inteira os montes recobriu com sua sombra e os cedros do Senhor com os seus ramos até o mar se estenderam seus sarmentos até o rio seus rebentos se espalharão por que razão vós destruíste sua cerca para que todos os passantes avindimem o javali da mata virgem a devaste e os animais do descampado dela pastem voltai-vos voltai-vos para nós Deus do universo olhai dos altos céus e observai visitai a vossa vinha e protegei-a foi a vossa mão direita que a planta que a plantou protegei-a e ao rebento que firmastes e aqueles que a cortaram e a queimaram vão perecer ante o furor de vossa face põe-se põe-se nós nos deixaremos nos deixaremos Senhor Deus dai-nos vida e louvaremos vosso nome e convertei-nos ó Senhor Deus do universo e sobre nós iluminai a vossa face se voltardes para nós seremos salvos dê-nos glória a Deus maior e potente e a seu filho Jesus Cristo Senhor nosso e ao Espírito que habita em nosso peito pelos séculos dos séculos Amém Despertai vosso poder ó nosso Deus e vinde logo nos trazer a salvação publicai em toda a terra as maravilhas do Senhor dou-vos graças ó Senhor porque estando irritado acalmou-se a vossa ira e enfim me consolastes eis o Deus meu Salvador eu confio e nada temo o Senhor é minha força meu louvor e salvação com alegria bebereis no manancial da salvação e direis naquele dia dai louvores ao Senhor invocai seu santo nome e anunciai suas maravilhas entre os povos proclamai que seu nome é mais sublime louvai cantando ao nosso Deus que fez prodígios e portentos publicai em toda a terra suas grandes maravilhas exultai cantando alegres habitantes de si não porque é grande porque é grande em vosso meio o Deus santo de Israel glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo como era no princípio agora e sempre agora e sempre amém publicai em toda a terra as maravilhas do Senhor exultai no Senhor exultai no Senhor nossa força e ao Deus de Jacó aclamai cantai salmos nos tocai tamborim arpa e liras suaves tocai na lua nova soai a trombeta na lua cheia na festa solene porque isto é costume em Jacó um preceito do Deus de Israel uma lei que foi dada a José quando o povo saiu do Egito eis que ouço uma voz que não conheço aliviei as tuas costas de teu fardo cestos pesados eu tirei de tuas mãos na angústia me clamastes e te salvei de uma nuvem trovejante te falei e junto as águas de Meribah te provei ouve meu povo porque vou te advertir Israel ah se quisesses me escutar em teu meio não existam um Deus estranho nem adores a um Deus desconhecido porque eu sou teu Deus e teu Senhor que da terra do Egito te arranquei abre bem a tua boca e eu te sacio mas meu povo não ouviu a minha voz Deus não quis saber de obedecer mim deixei então que eles seguissem seus caprichos abandonei-os ao seu duro coração quem me dera que meu povo me escutasse que Israel andasse sempre em meus caminhos seus inimigos sem demora humilharia e voltaria minha mão contra o opressor os que odeiam o Senhor modulariam seria este seu destino para sempre eu lhe daria de comer a flor do trigo e com o mel que sai da rocha o fartaria glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo como era no princípio agora e sempre amém exultai no Senhor nossa força nós somos Senhor teu povo e tua herança teus olhos estejam abertos a súplica do teu servo e do teu povo Israel escutando-nos toda vez que te invocarmos pois tu nos separastes para ti como herança dentre todos os povos da terra nós somos vosso povo ó Senhor misericórdia Senhor a vós clamamos nós somos nós somos vosso povo ó Senhor misericórdia a senhora a vós clamamos o vado sob o peso dos pecados choramos de tristeza misericórdia a senhora a vós clamamos recorda-te que meu filho na vida tinhas tudo mas Lázaro sofria bendito seja o Senhor Deus de Israel porque a seu povo visitou e libertou e fez surgir um poderoso salvador na casa de Davi seu servidor como falará pela boca de seus santos os profetas os profetas desde os tempos mais antigos para salvar-nos do poder dos inimigos e da mão de todos quantos nos odeiam assim mostrou misericórdia a nossos pais recordando a sua santa aliança e o juramento abra ao nosso Pai de concedernos de concedernos que libertos do inimigo a ele nós se vamos sem temor em santidade e justiça adiante dele enquanto perdurar em nossos dias serás profeta do altíssimo homenino pois irás andando à frente do Senhor para planear e preparar os seus caminhos os seus pecados anunciando ao seu povo a salvação que está na remissão de seus pecados pela bondade e compaixão de nosso Deus que é sobre nós que é sobre nós para brilhar o sol nascente para iluminar a quantos jazem entre as trevas e na sombra da morte estão sentados e para dirigir os nossos passos guiando-os no caminho da paz dê-nos glória a Deus Pai onipotente e a seu filho Jesus Cristo Senhor nosso e ao Espírito que habita em nosso peito pelos séculos dos séculos Amém recorda-te meu filho na vida tinhas tudo mas Lázaro sofria mas Lázaro sofria Celebremos a bondade de Deus que se revelou em Cristo Jesus e de todo o coração lhe supliquemos Lembrai-vos Senhor de vossos filhos e filhas Deus Concedê-nos viver mais profundamente o mistério da igreja que ela seja para toda a humanidade o sacramento eficaz da salvação Lembrai-vos Senhor de vossos filhos e filhas Deus amigo do ser humano ensinai-nos a trabalhar generosamente para o progresso da civilização e a buscar em todas as coisas o vosso reino Lembrai-vos Senhor de vossos filhos e filhas Levai-nos a saciar nossa sede de justiça na fonte de água viva que nos destes em Cristo Lembrai-vos Senhor de vossos filhos e filhas Perdoai Senhor todos os nossos pecados e dirigir nossos passos no caminho da justiça e da verdade Lembrai-vos Senhor de vossos filhos e filhas Lembrai-vos Senhor de vossos filhos e filhas e a voluntas Tua Sicut in cielo e in terra Pane nostrum cotidianum Da nobis rodie Et imite nobis debita nostra Sicut et nos dimitibus debitoribus nostris Et ne nos inducas in tentaciones Sed libera-nos amados Ó Deus que amais e restaurais a inocência Orientai para vós os corações dos vossos filhos para que renovados pelo vosso Espírito sejamos firmes na fé e eficientes nas obras Por nosso Senhor Jesus Cristo vosso Filho Na unidade do Espírito Santo Amém O Senhor nos abençoe Nos livre de todo mal E nos conduz à vida eterna Amém Amém